Tem uma música que é mais ou menos assim, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Passim é o tipo 9. Tranquilo, mantém a calma e sabe acalmar quem está do lado. Paciente consegue demonstrar uma estabilidade emocional. Atencioso, sabe ouvir como ninguém. Favorável e pacífico, é o conciliador. Mas com tanta atenção dedicada ao outro, tem dificuldade em falar não e em se valorizar, se priorizar. Foi muito chocante para mim, num primeiro momento, perceber que eu fazia várias coisas, mas deixava de fazer aquilo que era essencial. Por exemplo, na faculdade, eu fazia parte do diretor acadêmico, fazia parte de vários grupos que tinham dentro da faculdade. e eu fazia todas essas atividades e me dedicar fundamentalmente para uma prova, que é uma questão essencial para você passar de ano, ficava no segundo plano. Se eu não estiver atento, eu acabo fazendo coisas que as pessoas acabam me pedindo ou coisas que são secundárias para mim e deixo de fazer aquilo que era mais importante no meu dia. Como, por exemplo, pagar uma conta. Não é a questão financeira que está pegando, mas é a questão de não priorizar uma coisa que é essencial. É um constante desafio para as pessoas, eu imagino, do estilo 9, como eu, de você se posicionar, de ter esse enfrentamento com as demais pessoas. Ai, finalmente o dia da consulta. Três meses esperando o encaixe? Essa dermatologista tem a agenda tão cheia, deve ser boa. Com certeza ela vai resolver meu problema. Oi, amor, onde você estava? Estou aqui. Amor, eu preciso que você imprima para mim aquele documento do trabalho. Por favor, estou atrasadíssimo, tenho que fazer a ba... Ué, mas você está pronta? Você vai sair? Não, não, eu imprimo isso aqui para você. Ah, mas você está toda arrumadinha? Não, eu só li, mas eu vou lá imprimir. Você quer rapidinho, né? Por favor. Eu volto já. Tá pronto, amor? Tá. Só botar para você. Não sei o que seria de mim, assim, você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Ai, Deus, o médico vai dar mais tempo. Não tem problema, não vou cuidar ali das plantas. Tem um ponto positivo, né, para as pessoas do estilo 9, que é essa facilidade de se colocar no lugar do outro. Então, se tem essa facilidade, mas você precisa entrar lá, voltar para cá e ver, baseado no que acontece aqui dentro, o que você tem que colocar. E essa parte final é que tinha dificuldade para acontecer. Uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu me deparei com o Enneagrama, que falava que existia essa raiva, né? E eu narcotizava, eu fazia coisas e deixava de reconhecer a raiva que eu estava sentindo. Hoje isso ainda acontece, mas eu já fico um pouco mais atento para reconhecer o sentimento da raiva. Principalmente quando eu tenho que fazer uma coisa contrariada, uma coisa que não é prioridade minha. Então, é como se o meu corpo me demonstrasse, eu tivesse um alarme falando, olha, presta atenção. É como se fosse uma musculatura que você não aprendeu a utilizar. Então, você tem que ir trabalhando essa musculatura de se posicionar, de, sabe, colocar os limites. Eu deixo de me violentar quando eu respeito essas vontades que estão aqui dentro e que nem sempre foi permitido a elas se expressarem. É um desafio constante de estar presente no presente. Para aí você poder perceber essas questões, esses movimentos que acontecem e poder ter a capacidade de escolha. Uma dica para quem é do tipo 9 e sente essa dificuldade em estar presente, como disse o Leandro, é recolher essa energia normalmente gasta com as outras pessoas para dentro de si e passar a se dedicar a atividades voltadas ao que deseja. Se você ainda não consegue descobrir com clareza o que deseja, que tal começar excluindo o que não deseja? Quando o tipo 9 consegue alcançar um desenvolvimento maior, ele reassume a virtude da ação certa. A partir daí, esse processo de tomar a atitude correta passa a ser natural.